Mãe, Mãe, hoje aqui és a linda flor, hoje todos valham com amor. Tu és a rainha do lar, todos hoje assim podem cantar. Eu coro aqui em doar, com alegria e satisfação. Mãe, 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 gostaria que estivesses ao meu lado. Aonde juntos todos irmanados, em uma festa de gratidão. As saudades em mim não se cansam, e no coração a esperança. E no céu te encontrar com Jesus. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, vejo muitas só tu, eu não vejo. Se eu te visse, dava abraços e beijos. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe.